Oi gente, bom dia, tudo certo? É o seguinte, são exatamente 9 e 3 da manhã, na sexta-feira, é o dia 5 de janeiro, às 9 e 3 da manhã, e eu tô preparando pra fazer a viagem de Victoria. Vai ter uma série de 3 vídeos nessa viagem, e esse aqui é o primeiro vídeo. Aqui a minha mala já tá pronta, assim, e tudo preparado. A gente vai dirigir de carro até uma ferry, que é como se fosse um ferry boat, assim, de levar carros, e a gente vai pra uma ilha, ele chamada Victoria. Minha garrafa d'água, minha mala aqui com o meu computador, roupa, e tudo certo. Então, bora lá. Agora sim, de touca já, de touca de urtos, de cachecol, tudo pronto, a gente tá indo aqui agora, bora lá. Agora, nesse momento, a gente tá saindo de uma cidade chamada de New Westminster, até a cidade de Delta, na parte chamada Tuossi, que é onde fica a região da ferry e etc. Então, esse dia tava bem chuvoso, mas não teve problema nenhum na estrada, e é tipo, mais ou menos 30 minutos, 35 minutos, até a ferry de New Westminster até lá. Então, bora lá. E agora a gente tem que esperar aqui, mais ou menos, meia hora até chegar na embarcação. Esse aqui é o carro, o carro da Shing. Tá meio que chovendo, meio que não. Mas é isso. Esse aqui é o Tuossi & King Market. É um mercadinho assim, que vende tudo. Padaria, lembrancinha, amuleto do sono. Padaria de ano. pra esperar enquanto a embarcação chega. Amuleto do no. Amuleto do meu. Tchau, tchau. 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 E agora acho que a gente vai esperar aqui, ó, a balsa dar um tempinho aqui, então vejo vocês daqui a pouco. Indiana Jones e os reinos da Ferry de BC. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tá se movendo e parece que a gente vai subir agora no deck. Aqui, ó, tá fechado pra ir lá pra cima, ó, tá fechado pra ir lá pra cima, porque tá muito ventoso, então a gente vai descer lá pra baixo. A gente tá no deck 6, a gente vai pegar as escadas aqui e descer lá pra baixo. E aí, ó, vai tentar de novo, tá bem ventoso aqui. E aí, ó, vai ter que ver o chapéu. Agora a gente tá tecnicamente na água americana. Essa aqui é a parte que eu corto. Até pra sair é um sufoco. Meu Deus do céu. Agora a gente vai sentar mesmo e aproveitar a viagem. Você é aonde? Olha aqui, ó, curti a mesma coisa. Lobby de aeroporto. E agora, finalmente, a gente saiu da ferry, só que o restante do vídeo vai ficar para o próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado e se liguem, porque logo, logo sai parte 2. Alguém me diz o coletivo de pato aqui, pataiada. Macho. Tem um monte de pavão aqui, meu Deus do céu.